Você vai começar o ano de 2018 com o novo carro na sua garagem. Para que isso aconteça, você precisa vir para cá, para a Baris Semi Novos, esquinas da Itajé e Cobbdão Batista. Porque a Baris Semi Novos tem a maior variedade em estoque no pátio, tem a melhor equipe de vendas. E para esta semana, ofertas imbatíveis, Lincoln. Bom dia! Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Ofertas imbatíveis. Nós preparamos a melhor semana de ofertas para você sair daqui com o carro novo e levar para a sua garagem. São mais de mil opções em estoque, então não tem como sair daqui sem fazer um excelente negócio. São mais de mil opções e com crédito pré-aprovado por todos os bancos. Só o Grupo Barigui consegue fazer isso, só a Baris consegue lhe atender e dar essa oportunidade para você. Então não perca tempo, vem correndo para a Baris, porque o seu próximo carro está aqui. Olha então só a primeira super oferta na Baris Semi Novos. Eu tenho para você, aqui na Baris Semi Novos, esta EcoSport Titanium. É uma 2.0, o ano dela, 2015. Preço dela de mercado, de 59 a 62 mil regais. O preço da Baris Semi Novos, por apenas 57.500, Lincoln. É oferta de verdade, é preço baixo de verdade, com a qualidade, selo de garantia e procedência do Grupo Barigui. Então não perca tempo, vem correndo aqui para a Baris. Agora, olha só esta segunda oferta. A Maroc Highline, esta está com baixíssima quilometragem, é maravilhosa, a mais top da categoria. O ano é 2017, por 152.900, eu disse, apenas 152.900. Agora, olha só esta outra super oferta. Chevrolet Onix LTZ 1.4, este é 2014 o ano. Ele é completo, com ar de direção, vidros e travas elétricas. Preço dele de mercado aí fora, varia de 40 mil a 42.500, aqui na Baris Semi Novos, por apenas 38.900, Lincoln. É uma super oferta. É uma super oferta, é preço baixo de verdade, num carro com extrema qualidade. Selo de procedência e garantia Grupo Barigui. Isso vale muito hoje no mercado. Então vem para cá e vem fazer o Test Drive. Manda o WhatsApp, que eu respondo agora. Agenda o Test Drive e vem conhecer este carro maravilhoso. Agora, você que é empresário, precisa de um utilitário, olha só esta super oferta da Baris Semi Novos. Que é a bongo, é um K2500, este está no chassi. O ano dele é 2015, por 58.900, eu disse, apenas 58.900. Agora, olha só esta outra super oferta da Baris, Toyota Etios. Este é um XS 1.5 2017. 2017, ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas, por apenas 42.900. Eu disse só, 42.900 é preço abaixo de mercado, Lincoln. Preço abaixo de mercado, num carro de extrema qualidade, Fabio. Um carro com tecnologia japonesa, é um Toyota, é um carro fantástico e com baixíssima quilometragem. Então vem conferir esta super oferta aqui da Baris Semi Novos. Carro Bendez, aqui na Baris Semi Novos, esquinas da Itajaí com a Abdomadista, trazendo para você as melhores ofertas. Agora, olha só que coisa incrível, este Figat Uno Atrativ. Ele é 1.0, custo-benefício, é economia no seu bolso. O ano é 2017, ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas, por apenas 36.900. Eu disse, só 36.900. Agora, você que precisa de espaço, vem para a Baris Semi Novos, porque aqui você encontra este Grand Siena Atrativ 1.4 2015. É completo com ar, direção, vidros e travas elétricas, por apenas 34.900. Eu disse, só 34.900. Agora, para fechar as ofertas da Baris Semi Novos, nós preparamos para você este Chevrolet Cruze LT 1.8, baixíssima quilometragem, está bem calçado de pneus, vai com rodas de liga. O ano dele é 2014, por apenas 52.500 Lincoln. É preço abaixo da tabela do mercado. Vale a pena vir para cá e conferir o carro de perto. Vale a pena vir para cá, vem conferir, vem fazer um test drive. Eu e minha equipe estamos preparados para fazer a melhor negociação. E aqui, Fábio, não se perde negócio. A ordem do diretor da empresa é não perder negócio. É começar 2018 fazendo o maior número de clientes felizes e realizando o maior número de sonhos possíveis. Então, não perca tempo, vem correndo para cá, me chama no WhatsApp que eu respondo na hora, agende seu test drive para segunda-feira e vem conferir aqui na Baris Semi Novos as melhores ofertas em Semi Novos do mercado. Então, não perca tempo, vem correndo para a Baris, Fábio, porque o seu próximo carro está aqui comigo. Vem para cá, eu e minha equipe estamos esperando por você. Vem para a Baris Semi Novos, porque aqui na Baris Semi Novos você vai comprar, 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 comprar e o melhor, você vai economizar, não perde tempo. Vem para cá! Vem para cá!